Ahahahahaha Quando você estiver sozinho Quando te apertar o coração E quando der blackout E você nada a ver então Lembre-se que a esperança É a última que morre E você não vai deixar Esta chama se apagar Você tem que lutar Pra se superar Pois sempre que a esperança Existe o mar Saída, saída Sempre que a esperança Firme o coração Sempre que a esperança Existe o mar Saída, saída Sempre que a esperança Laralará Firme o coração Quando você estiver sozinho Quando te apertar o coração E quando der blackout E você nada a ver então Lembre-se que a esperança Lembre-se que a esperança É a última que morre E você não vai deixar Esta chama se apagar Você tem que lutar Para se superar Para se superar Pois sempre que a esperança Existe o mar Saída, saída Sempre que a esperança Firme o coração Sempre que a esperança Existe uma saída Existe uma saída Sempre que a esperança Laralará Firme o coração Oi Audi, la, tri Oi, na, na, na Oi Ô, la, tri Oi, na, na, na Oi Ô, la, tri Oi, ai, 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 ai Oh, oh, oh Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau.